oi oi amores tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo aqui do canal no vídeo de hoje eu vou fazer faxina no meu quarto e vou tentar organizar o closet vocês vêem o chão do meu quarto tá de chorar porque porque assim tudo tem um preço eu consegui tomar um banho tranquila e se eu esquecer de fechar de botar um limite ali no closet as roupas vão tudo pro chão e fazer o problema é paciência assim mesmo enfim vou mostrar pra vocês agora no meu quarto eu não vou enrolar muito porque esse vídeo vai ficar longo porque tem muita coisa pra fazer mas já vai deixando lá que no início do vídeo que eu sei que no final vocês esquecem se não é inscrito se inscreve vamos parar de enrolação vamos logo pra esse vídeo porque tá bagunçado olha isso tudo roupa limpa ó ela entra ali ela tá só jogando tudo que ela achar na gaveta a gaveta tem trava esqueci de travar a gaveta mas olha a cama olha ali o chão até mamadeira no chão tem ó ai meu deus até o cavaleiro de cléber tá no chão minha cinta uma das né que eu tenho milhares aqui em cima muito bagunçado enfim eu vou dar uma geral aqui nesse quarto porque como elas estão dormindo aqui à noite eu não consigo mexer nele de noite aí eu vou dobrar toda essa roupa que tá no chão que tá limpa o chão também tá limpo porque eu passei pano ontem hoje eu vou sovar novamente e passar outro paninho pra manter limpo e forrar essas camas acho que eu vou começar pelas camas depois eu pego a roupa bom eu vou gravar vocês vão ver e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto